Olá pessoal, hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de junho, terça-feira, e este é o primeiro clipe do Diários de Leitura, número 3, do mês de junho. Agora, no fim de semana, como vocês devem ter visto no último Diários de Leitura, eu li alguns volumes de Banda Desenhada. Porquê que eu li Banda Desenhada? Bem, na verdade, aquilo que me pedia ler eram os livros que eu vos vou mostrar a seguir. Mas eu estava com preguiça de os tirar do topo da minha estante, e por isso mesmo não tirei. Mas, ontem, segunda-feira, eu não me estava a sentir muito bem, estava muito mal disposta. E o que é que eu decidi fazer? Decidi ir ler. Então, peguei nos dois livros, que eu me tinha apetido de ler, no domingo, mas que não tinha apetido de tirar da estante, eu li-os. Ora, estes livros são o segundo e o terceiro livro de uma trilogia, da Nora Roberts. Eu posso mostrar-vos o primeiro livro também. Porque eu tenho a trilogia toda, mas eu não li a trilogia toda. Não sou muito fã do primeiro livro, então não li. A trilogia é a trilogia de sonho, da Nora Roberts. O primeiro livro é o Um Sonho de Amor. Tão bonitão. Mas eu não li aquele. O que eu li foi? Espera aí. Este é o terceiro. Este é aquele segundo. Um Sonho de Vida. Sim, é o segundo. E o terceiro, Um Sonho de Esperança. Esta série é sobre três amigas... Mas esta série está cheia de clichês, ok? Desta trilogia, sobre três amigas de infância. Uma delas vem de uma família muito rica, que tem uma rede de hotéis pelo mundo fora. Não é nada clichê. Depois, uma das outras, que é a personagem principal do primeiro livro, é modelo e era a filha da governanta. E a terceira personagem é parente pobre, que vai viver com a família rica. Portanto, como podem ver, isto podia ser uma telarval. No primeiro livro temos o irmão daquela personagem que eu estava a dizer, que é o irmão da Laura Templeton. E a amiga, que é modelo, que entra em desgraça e tem que regressar a casa. E, portanto, depois existe aqui um caso horrível entre a Marco, que é a modelo, e o Josh Templeton, o herdeiro dos Templeton. Depois, que foi aquilo que eu não ouvi, porque essa história não me interessa. O que eu acho interessante nesta trilogia, que nós vamos vendo ao longo da trilogia, uma das coisas interessantes é que elas acabam por abrir um negócio. Elas abrem uma loja de coisas em segunda mão. Inicialmente eram só coisas que eram da Marco, porque ela tinha uma dívida descomunal. E ao longo dos três livros nós vamos ver como é que o negócio delas se desenvolve. Ora, no segundo livro acompanhamos a Kate, que é a periante pobre, que é contabilista, super, tem uma vida super aborrecida. Mas depois há um problema, ela tem um problema na vida dela e pronto, depois tudo se resolve no final do livro. A terceira é basicamente a história do último personagem, que é a Laura Templeton, divorciada, tem duas filhas. Parece que é a menina de ouro e depois que se apaixona por um tipo que é completamente o oposto dela. E é isto. É o que eu digo. Isto é um bocadinho que está lá em novela, mas... Mas eu não vou estar lá em novela, eu lejo livros da Nora Roberts. E pronto, precisava de me entreter e então li estes dois livros. Olá pessoal, acabei de gravar o meu... O meu não, a minha TBR para... Para o quê? Para o Book Bingo deste ano. Leituras ao Sol. Portanto, como podem ver aqui pela pilha de livros, já está bastante bem encaminhado. Que irá sair também, eu penso que... Que diz é que dizia que estamos hoje, ok? Vai sair... Eu acho que vai sair a seguir a este Diários de Leitura. Parece que vai ser interessante. O Book Bingo começa no dia... Se não se salve erro, 21. Começa no dia 21 de junho. Portanto, vocês vão ver tanto este vídeo como o vídeo da TBR a tempo. Estou muito entusiasmada porque os livros que eu escrevi é tudo livros que eu quero ler. Alguns deles já estavam na minha TBR. Outros vão ser releituras. Porque este ano estou a ser a rainha das releituras. Já fiz 15 releituras. 15. E vai ser um grande número de releituras este ano. Obviamente que isto também tudo aumentou porque eu de repente apetece-me ler livros... Livros não, romances da Nora Roberts e depois não é só um ou dois, é logo assim às querradas. Eu vivo bem com isso. E pronto. Não vos vou dizer nada sobre os livros que estão aqui. Vocês têm que esperar pelo próximo vídeo para ver. O que é que eu vos queria dizer? O que é que eu ando a ler? Ora, hoje é... Hoje é quarta-feira, dia 13. Eu continuo a ler o... The Treason of Isengard, do Christopher Tolkien. É basicamente o que eu tenho estado a ler. Hoje é sexta-feira, dia 15. E eu ainda ando aqui de casaco, de inverno. Supostamente diz que o verão está a chegar, não é? Onde é que ele anda? Enfim, não era sobre o tempo que eu vos venho a falar. Mas, de um dos livros que eu vos estou a ler. Que é o Treason of Isengard. Claro. Eu já não vos falava sobre o Senhor dos Anéis há muito tempo. Portanto, tinha que ir falar sobre o Senhor dos Anéis. Então, eu cheguei a uma parte em que... Tenho que falar ainda sobre o livro anterior. O livro anterior, que é... The Return of the Shadow. Termina com os... Com o desenvolvimento da história até a memória. Até, mais especificamente, o túmulo de Balin. Balin, sim. E, no Treason of Isengard, eu vou quase a meio do livro. E... Houve muita coisa que fomos ao início de tudo. Portanto, a Irmandade do Anel toda outra vez. E agora, finalmente... Avançou a parte de memória. E... Estou na parte em que começam os esquemas. Para aquilo que vai ser para depois. E é muito interessante. Ver quais foram as primeiras ideias que o Tolkien teve para... O Senhor dos Anéis. Algumas delas não têm nada a ver com aquilo que foi. Outras estão lá perto, mas não é bem aquilo que saiu. E eu acho isto absolutamente fantástico. Porque, por exemplo, o facto de ver uma parte do livro... É spoiler. Não, não é spoiler. Em que o Sam vai acabar por estar com o Anel durante uns tempos. Foi logo decidido... Relativamente cedo. Houve uma altura em que houve a possibilidade que o Sam... O pobre do Sam... Morreu-se nas montanhas... Como é que se chama a montanha? Não, como é que se chama a montanha. Não interessa. No fim, morreu-se. Não, nós não queremos isso, obviamente. Mais coisas interessantes. Há uma altura em que... Após o Frodo desaparecer. Portanto, o final da Irmandade do Anel. Para depois aquilo que queria ser as duas torres. Em que o Boromir não morre. E vai com o Erdogan para... Para a Minas Tirith. Ou Tirith. Como quiserem chamar. E há uma parte em que ele... Se vira. Se vira ou não? Se vira? Não, não se vira. Ele torna-se... Mau. Deixa-se tentar pela parte... Má. Ou deixa-se tentar pelo Anel. Está em vez do Aragorn. E acaba por... Se juntar ao Saruman. Ou Sauron. Já não sei. É um deles. Sabem daqueles pequenos detalhes que acabavam por mudar completamente a história. É absolutamente. Fenomenal. Ver por onde é que as coisas andaram. Mas sim, porque nesta altura, em vez de o Legolas e o Gimli seguirem com o Aragorn, não. Eles iriam... Vou regressar para casa. E no regresso a casa encontravam o Gandalf. Isto é mesmo muito interessante. Muito, muito interessante ver estas ideias. Somente se... Não só para quem gosta da história, mas para quem algum dia gostasse de escrever alguma coisa mais de fantasia. É interessante ver qual é o processo criativo dos outros autores. Ou escritores. Porque é aquela ideia de que não há mais ideias. Não há maus caminhos. A pessoa tem que explorar vários e ver qual é aquele que acha que funciona melhor. E eu acho que uma das coisas que eu estou a gostar bastante na leitura destes calhamaços do Tolkien é exatamente isso. Obviamente que a maior parte destes detalhes eu leio-os agora e daqui a... Eu ia dizer seis meses, mas nem daqui a uma semana se calhar me lembro deles. E não faz mal. Não, eu não quero ser, tipo, doutora em Senhor dos Anéis. Não. Obviamente que cada vez que vejo o filme agora tenho um problema que é... Ah, isto no livro não é assim. Ah, isto no livro não é assim. Ah, espera, mas isto no livro faz as... Pois. Mas eu continuo a gostar imenso dos filmes. Mas... Estou-me a tornar naquela pessoa que... Ah, mas o livro é melhor. Ah, mas o livro a estas coisas é diferente. O que vale é que eu vejo os filmes sozinhas, portanto ninguém me tem que ouvir a não ser eu própria. Menos mal. Esta semana... Em comparação com o resto do mês, não li praticamente nada. Mas nas últimas semanas também disse isso. Aliás, até paguei a boa parte do vlog em que estava a dizer que... Ah, mas esta semana eu não li nada. Depois chegou ao fim de semana e eu li tudo. E mais alguma coisa. Bom, aliás, no início deste vlog vocês já viram que eu li dois livros num dia só. E confesso que a seguir continuei com vontade de ler Nora Roberts. Mas como ainda não consegui dizer, ainda não consegui ver cá dentro, na minha cabeça, qual era o livro que eu queria ler, Ainda não voltei a beber. E depois, como a maior parte dos livros que eu tinha na minha TBR, acabei de propor para a minha TBR do Book Bingo, Há livros que eu ainda não vou começar já porque vão para o dia, é só depois do dia 21 é que os posso começar. Olá pessoal, hoje é sábado. Quer dizer, é quase já domingo, mas ainda é sábado, dia 16. E hoje eu decidi arrumar, não a minha estante física, apesar de ela também estar a precisar de uma boa arruma dela, mas decidi arrumar as minhas estantes virtuais. E então estive a organizar, principalmente a organizar os meus audiobooks. E por género, que é mesmo melhor como eu faço com as minhas estantes físicas, já não tenho paciência, principalmente a parte dos policiais, que eu tenho muitos audiobooks policiais, não tenho paciência para estar a organizar por autor, porque eu sei que alguns são sérios, mas pronto, fica para o outro dia, que não ouço. O que é que eu tive a ler? Bem, vocês só vão ver o meu vídeo de TBR depois deste, mas entretanto a minha TBR para Book Bingo já sofreu algumas alterações e já sofreu também algumas adições. Porque a minha maneira de fazer TBR era uma coisa que... Há categorias que eu tenho que ter opções. Então, por exemplo, a categoria que eu tenho que ter muita gente, que eu já vi que têm dificuldade, que estão a ter dificuldade a arranjar, livros do ano em que nasceram, eu tinha imensos. E ainda ontem descobri mais um. Depois, além disso, eu ponho-me a ver os anos das outras pessoas, ainda encontro mais livros para ler. Sendo que alguns deles já estão nas minhas estantes, mas são livros que já estão na minha TBR, seja ela a TBR física ou a TBR, que é a TBR que um dia gostava de ler. Enfim, conclusão. A minha TBR para Book Bingo. Tenho, há certas categorias que tenho várias opções de livros. Por acaso, eu acho que até tenho aqui. Isto é a minha TBR. Portanto, na primeira cuna significa que é um livro. Se vai às outras cunas, significa que eu tenho várias opções. Não vou aproximar isto muito mais, porque a minha letra está para o lado de mim na escola. E se calhar se for beber bem, até há que alguns a escrever isto, eu pedi ter mais livros, mais hipóteses. E pronto. Por isso, aquilo que estive a ler foi mais do mesmo. Continuei a ler Os Senhores dos Anéis. Ou seja, estão fartos de me ouvir falar de Os Senhores dos Anéis. Temos pena, ainda vai demorar mais um bocadinho. Terminei finalmente a terceira parte, ou o terceiro livro. Estou a meio das duas torres. Li aquilo que era correspondente no A Reader's Companion. Por acaso, achei interessante que agora estes capítulos do A Reader's Companion têm sido muito mais pequenos. Não me estou a queixar. Mas pronto. E também tenho lido o A Treason of Isengard. Cheguei à conclusão que só no terceiro volume sobre a escrita do Senhor dos Anéis é que vai finalmente chegar à parte em que eu estou a ler neste momento do Senhor dos Anéis. Portanto, a escrita... Eu já sabia que a escrita do Senhor dos Anéis tinha sido lenta e que tinha andado muito para a frente e para trás. Mas estar a ver isso é de veras extremamente interessante. Mesmo interessante. Por agora é tudo e entretanto se eu ler mais alguma coisa até o dia em que eu decido publicar as diárias de leitura também diga alguma coisa. Até ao próximo apetite. O que é o Senhor dos Anéis